Emancipar não é aumentar mais em número da corrupção, não será? Não, eu acho que essa questão da corrupção são outros motivos. Emancipar significa separar, significa adquirir autonomia, significa buscar o caminho do progresso, de buscar resolver os problemas e elevar a qualidade de vida maior do seu povo. Não existe nenhum município que foi emancipado que não tenha tido uma melhoria de vida do seu povo. O serviço de saúde chegou mais fácil, o serviço de educação, o serviço de saneamento, o transporte escolar, merenda, ou seja, o conjunto dos serviços que os municípios são responsáveis em gerenciar, em colocar em prática, eles melhoraram. Então isso é que é bom, o povo quer isso, lógico. Se tem alguma coisa de corrupção, nós temos que tentar tirar de fora essa coisa ruim da política do nosso país.